Em sua história de 5 anos aqui no Brasil, Renault Capture viu o segmento dos SUVs compactos crescer de forma assombrosa. De 14% para 25%, praticamente um quarto do mercado do Brasil inteiro. Mas, para sua infelicidade, ele viu esse crescimento acontecer à sua volta. O fato é que o Capture nunca decolou em vendas como o T-Cross, o Creta ou o Renegade. Sua melhor colocação no segmento aconteceu em 2018, quando ele emplacou 26 mil unidades ao longo daquele ano. Só que, para piorar, com a renovação do irmão de plataforma Duster, que aconteceu há mais de um ano, em março, mais ou menos, do ano passado, esse cara aqui ficou largado no escuro. E, com isso, ele despencou para a nona posição, emplacando apenas 10.800 unidades em 2020. Com isso, ele ficou lá na lanterninha, vendendo mais, apenas que com veículos aí, como, por exemplo, o C4 Cactus e o Tiggo 5X. A renovação demorou demais para chegar, mas, enfim, ela chegou. E a principal das três novidades é a chegada do motor 1.3 Turbo. Todo mundo esperava que fosse ser lançado no Duster no ano passado, né? Não aconteceu e, finalmente, chegou aqui no Capture. 170 cavalos, 27,5 GFM de torque. Sim, aquele mesmo motor que foi desenvolvido em parceria com a Mercedes, que a gente vai explicar em detalhes daqui a pouquinho. E outra novidade é que essa passa a ser a única opção para o consumidor final. 1.6 16V de 120 cavalos segue produzindo, mas aí para vendas diretas, como, por exemplo, PCD, frotas de empresas e locadoras. A outra novidade está aqui dentro, que era um dos pontos que o Capture mais devia em termos de sofisticação de interior. Então, a Renault deu uma bela repaginada aqui, não só um sistema de infotainment ou um volante novo, mas também um console literalmente novo e também retrabalhou todas as superfícies aqui do painel. Além disso, a parte externa nós tivemos aí um discreto facelift, uma atualização, que basicamente se resume a um para-choque novo, uma grade nova, rodas novas e o conjunto ótico novo. Agora, será que essa trinca de novidades é suficiente para reverter o quadro do Capture, botar ele de volta no radar? Como será que ele anda com esse novo motor? Quanto que ele bebe? Quais são os equipamentos? Quanto que ele custa? Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora, aqui no canal do Autoline. Aliás, assine o canal e ative as notificações, se ainda você não é um assinante. E nos siga também nas redes sociais do Autoline, tanto no Instagram, quanto no Facebook. Solta a vinheta! O desempenho de um Capture 1.3 Beige com detalhes pretos é avaliado por Juliano Barato, editor-chefe do Flatout Brasil, escrito Autoline. Vamos começar detalhando a principal novidade, o motor 1.3 Turbo TCE, conhecido internamente na Renault com o código HR13, mas na Mercedes, bem sim, na Mercedes com o código M282. Esse é o motor que você vê na GLA, na CLA e dentre outros compactos, o próprio classe A da Mercedes, mas lá, numa aplicação gasolina, a Kiflex, um pouco mais potente, 170 cavalos e 27,5 GFM de torque, apenas 1.600 RPM. Excelentes números! Esse motor foi desenvolvido nessa parceria, nessa aliança formada entre Renault, Mitsubishi e Nissan com a Daimler. E é uma opção muito interessante, ainda mais se a gente considerar que nesse segmento de SUVs compactos, praticamente não tem opções com motor downsize. A gente tem o T-Cross, que foi uma grande referência, a gente tem o Tracker da Chevrolet e, em menor escala, uma participação com, por exemplo, a da versão Touring do HR-V. Mas aqui a gente vai ter a presença desse motor em toda a gama da família, em todas as versões do Captur. Então é algo realmente bastante relevante. Esse motor aqui é importado, ele é produzido na Espanha e ele foi calibrado pelo time de engenharia da Renault do Brasil, em São José dos Pinhais. Então todo esse trabalho de transformação desse motor em flex foi feito aqui no Brasil. Uma coisa que é interessante a gente falar é o ganho de torque em relação aos motores antigos do Captur. A gente está falando de 31% a mais de torque, se a gente comparar com o 2.0, mais 41% de torque, que fazia o dobro do torque que a gente via em relação ao motor 1.6 e 6 válvulas. Então como vocês vão ver aí no test drive, a experiência a bordo muda completamente. O motor tem todas as tecnologias que se espera de um motor downsize de última geração. Então bloco e cabeçote todo em alumínio, com detalhe de que as camisas de cilindro são aplicadas, pulverizadas por meio de plasma, uma tecnologia que a gente viu primeiro no Nissan GTR e que hoje, por exemplo, a Ford utiliza aí no seu motor Coyote, no seu V8. Detector de etanol na linha de combustível, então permite que ele faça o mapa antes da queima acontecer. A gente tem um turbo de baixa inércia, coletor de escape integrado ao cabeçote, uma série de tratamentos aí de superfície, por exemplo, nos anéis, pistões, nas bronzinas, os componentes móveis, cabeçote, enfim, o motor aí bastante completo aí em termos de tecnologias. Vale lembrar, sempre esse motor está casado com a transmissão CVT aqui no Capture. A Renault diz que não é o mesmo componente que a gente via no motor 1.6, nem é o mesmo câmbio do Kicks, mas tem o mesmo nome, X-Tronic, ele tem oito marchas simuladas e de acordo com a Renault, houve algumas evoluções aí em termos de componentes. Então a gente tem uma amplitude maior aí entre as polias, então a relação mais longa e a mais curta estão mais distantes, então em tese você ganha uma rotação mais baixa nas estradas, mas também uma largada um pouco mais agressiva, também ajudada aí pela ampliação da fase de low-up aí no começo da atuação, né? Então, teoricamente você tem aí uma partida mais imediata, sem tanta aquela sensação de deslizamento. Então vamos aos preços e versões do Capture, lembrando que agora todas incluem o motor Turbo TCE 1.3 Flex de 170 cavalos. O melhor custo-benefício das três é a básica Zen, mas a intermediária intensa e apenas R$ 5.000 mais caro também vale muito a pena. Então vamos lá. A Zen é a versão de entrada por R$ 124.490, inclui multimídia Easy Link de 8 polegadas, quatro airbags, câmeras e sensores traseiros, sensor de pressão de pneus, chave, cartão e controle de velocidade de cruzeiro. A versão intermediária é Intense, R$ 5.000 a mais, R$ 129.490. Ela adiciona ar digital, luzes de neblina em LED, sensor de chuva e crepuscular e saídas USB para os ocupantes de trás. E aí finalmente a gente chega na topo de linha Iconic, quase R$ 10.000 a mais, R$ 138.490, que adiciona faróis Full LED, sensores de ponto cego, sistema multi-view de câmera, você consegue ver o veículo de cima, ajuda muito em manobras e estacionamento, sistema de partida remota e tem como opcional sistema de áudio Bose com seis falantes e subwoofer. Esses preços colocam o Capture para brigar de frente com as versões intermediárias e topo de linha do Renegade 1.8 Flex do T-Cross, tanto o T-Cross 200 quanto o 250 TSI, bem como é claro os Tracker Premiere 1.0 e 1.2 Turbo. O trunfo do Capture, além do design externo criativo, é o desempenho. A gente está falando de um conjunto 40 cavalos mais potente que o Renegade, por exemplo, e entre 50 e 20 cavalos mais forte do que o T-Cross 200 e 250 TSI, por exemplo. E sempre lembrando pessoal, você consegue financiar tanto o Capture quanto qualquer outro semi novo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco, financiamentos em outonline.com.br. Lá no site é só clicar em simular financiamento, escolher a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos, você já recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá, vale a pena você pesquisar pelos SUVs seminovos na faixa de valor desse zero aqui, que tem muita coisa interessante. Você consegue fazer um belo upgrade, por exemplo, partindo para um Compass Turbo Diesel ou algum outro SUV médio, então tem bastante coisa para você olhar por lá. Se o facelift externo foi tão discreto a ponto de muita gente sequer perceber que mudou alguma coisa, aqui dentro a Renault investiu bastante porque era a maior fonte de crítica mesmo, e tinha uma razão por isso, né? Era um veículo que tinha essa fama de ser bonito por fora e meio pobre por dentro, né? Com os materiais todos muito duros, ao toque, sem ajuste de profundidade, uma coluna de direção, um console com as teclas esquisitas escondidas embaixo do freio de estacionamento. Então tinha algumas coisas que realmente precisava melhorar, ainda mais agora nesse contexto que você tem um motor mais sofisticado, mais potente, mais torcudo, mais caro, coloca esse carro em um outro patamar também de precificação. Então, mais do que uma necessidade, era uma obrigação realmente se a Renault quisesse manter aí uma mínima competitividade. Então, ela fez o que deu para fazer aqui. A gente não tem uma estrutura nova de painel, tá? Mas a gente tem novos materiais. Então, por exemplo, nessa versão topo de linha icônica, a gente tem a presença desse material marrom aqui na parte superior do painel. Então, é um material mais delicado ao toque mesmo. Você tem a presença desse elemento em black piano, essa máscara aqui com esse prato acetinado. Então, trouxe aí um pouco mais de requinte. E essa central multimídia de 8 polegadas é aquela mesmo que a gente viu no Duster, né? Então, tem plena conectividade, Android Auto, Epocard Play. Então, é um sistema bastante interessante. Não compete, evidentemente, aí com o Volksplay ou com o sistema da Jeep, né? Mas, frente aos demais concorrentes, está ali mais ou menos o que todo mundo está fazendo. Volante novo também, né? Se eu não me engano, é a mesma peça do Duster. Traz esse toque de sofisticação maior. Agora, finalmente, então, com ajuste de profundidade, né? É muito admissível realmente não ter isso até agora. Finalmente, então, a gente tem a presença disso. E a gente tem uma resolução de cabine aqui, pessoal, que, vamos dizer assim, atualiza o Capture, né? Deixa ele aí já mais de volta ao radar, mas não coloca ele de forma alguma como uma referência, né? Então, é evidentemente que esse elemento, por exemplo, aqui de design, já está meio datado, né? Então, como eu falei, eles fizeram o que deu para fazer para realmente trazer esse toque de requinte, mas não necessariamente faz aí do Capture uma referência em termos de sofisticação de cabine, tá? Uma novidade importante também é esse console central, que é totalmente novo, com esse apoio de braço, que também é um porta-trecos aqui. Dois porta-copos. E aqui, a gente não tem carregador por indução, mas a gente tem algumas teclas aqui. Uma das coisas interessantes aqui é a posição de quatro câmeras, que você tem na versão topo de linha. Então, você consegue, inclusive, olhar não só para trás, mas também para frente e para os lados. Às vezes, para fazer uma manobra, uma baliza, alguma coisa assim, acaba sendo útil. Note também aqui o botão Start-Stop e a presença de chave presencial. Agora, vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. O espaço traseiro do Capture não impressiona. É um veículo que tem uma concepção um pouquinho mais antiga em termos de o que a gente chama de packaging, né? Como que as pessoas, os ocupantes, o uso do espaço útil interno do veículo é distribuído. Então, como vocês vão ver, a gente tem um porta-malas avantajado, maior do que seus concorrentes, mas o preço é o espaço interno aqui. Então, ele tem 2,67 metros de entre-eixos, né? 2 centímetros a mais que o T-Cross, por exemplo, e 10 a mais do que o Renegade. Mas o espaço interno aqui não é nada diferente do Renegade. Então, por exemplo, eu tenho 1,82, banco dianteiro ajustado para mim, estou aqui no limite, né? Meu tornozelo acaba encostando, inclusive, aqui numa estrutura do banco que me incomoda um pouquinho. Mas eu consigo viajar aqui com um certo conforto. Esse ângulo aqui do encosto, um pouquinho ereto, mas ainda traz um bom conforto. Só que não é um espaço que você espera num veículo com 2,67 metros de entre-eixos, de fato. Novidade que a gente tem agora no Captur é a presença aí de duas saídas USB aqui para os passageiros de trás. Porta-malas, como eu falei, é o ponto forte aqui do Captur. A gente tem 437 litros. É muita coisa em relação ao T-Cross, por exemplo, que tem só 373 litros e um latifúndio, se comparar com os 320 litros do Renegade. Já o Tracker tem 393 litros, mas, de fato, o Captur só perde aí para o seu irmão Duster. Região Urbana de São Paulo Bom, amigos, vamos ver então como é que está o Captur com esse novo motor TCE 1.3 Turbo. De saída, uma coisa que eu gostei bastante. O carro está solto. Começando aqui na cidade, depois a gente vai pegar a rodovia, depois a gente vai pegar algumas curvas, mas aqui na cidade já deu para sentir isso. O carro está bem soltinho, assim. Lembra muito até a calibração que a Honda utiliza no Fit, né? Então, o CVT está muito bem ajustado, você praticamente não pisa no acelerador e o carro já anda com bastante desenvoltura. Você solta o pedal do acelerador, ele deixa ele rolar, né? Então, é um carro que vai gostoso você andar no trânsito da cidade, né? É um carro que você sente que você está usando a inércia a seu favor, né? Ele preserva o momento, então você sente que o carro dá esse conforto de rodagem. E uma coisa que ajuda, pessoal, é que esse ganho de torque que a gente tem agora aqui nesse motor, permite que o motor trabalhe mais quieto também. A gente vai experimentar isso principalmente na rodovia, mas mesmo na cidade, foi um resultado muito positivo aqui. Então, andando em velocidade normal aqui, com uma pressão de acelerador mínima, o contagioso está sempre aí na casa dos 1500, 1000 RPM, né? O CVT vai ficar se ajustando ali para deixar uma rotação bem baixa e o motor tem torque para levar isso finalmente, né? Pô, a gente está falando de 41% de torque a mais do que o motor 1.6 aspirado e mesmo 30%, 31%, se não me engano, a mais do que o antigo 2.0 F4R, né? Então, a diferença de potência nem se fala, é de 120 cv para 170 se a gente comparar aí com, especialmente com 1.6, né? Então, a gente tem um ganho de desvoltura muito legal. E aí, quando a gente confronta esse ganho de desempenho com ganho de consumo, aqui a gente tem um consumo que é mais ou menos 5% melhor do que o consumo que você tinha no motor 1.6 aspirado, né? Então, se a gente pegar o consumo, por exemplo, com etanol, combinando cidade e estrada, né? A gente vai ter aí algo na casa de 7,9 km por litro, né? Medição do Inmetro, 11,55 com gasolina. Mundo real aqui, nesse trânsito de São Paulo, aqui um pouco mais engarrafado, estou aí na casa de uns 5,5, 6 km por litro de etanol na cidade, tá? Mas lembrando que isso aí é um pouco circunstancial também, né? Mas só para ter uma ideia aí para vocês, você tem um ganho de desempenho muito significativo e o consumo vai estar mais ou menos ali na mesma faixa, né? Então, poderia ser melhor esse consumo, inclusive, se ele fosse mais leve, né? Ele pesa 1.366 kg, mais ou menos 110 kg mais pesado do que o T-Cross topo de linha, 250 Highline, né? TSI, que tem uma plataforma super moderna. Lembrando aqui, né? O Captur, o nosso Captur, ele utiliza uma plataforma B0, que é a mesma do Duster. É diferente, portanto, do Captur europeu, que é um veículo menor que usa a plataforma SMFB do Clio, né? Então, tem uma diferença estrutural e mesmo de proporção de veículo, né? Aqui a gente tem a mesma estrutura, basicamente, que você vê no Duster. Por outro lado, não é um veículo tão pesado, ele está meio que na média, né? A referência negativa em termos de massa seria o Renegade, que está ali na casa dos 1.500 kg, né? Então, a gente está aqui mais ou menos no meio do bolo ali, né? Então, também não é algo que denota algo tão negativo assim. Conforto de suspensão, aqui a gente tem, em termos de carga e de suspensão, algo que está bem gostoso para a cidade. Em recortes, em buracos, em pancadas mais secas, você vai sentir uma pancadinha um pouquinho mais seca, mas é um desconforto mais acústico do que efetivamente no seu corpo, né? O Captur tem essa característica, né? De você ter uma presença sonora da suspensão lidando com impactos, que é, inclusive, algo muito típico dos projetos um pouquinho mais antigos, né? Os projetos mais recentes, isso foi um pouquinho melhor trabalho, melhor isolado, né? Esse trabalho de suspensão em relação à carroceria, especialmente em relação à reverberação desse trabalho dentro do habitáculo. Fazendo aqui essa manobra, aqui me lembrei de outra coisa também, direção elétrica, né? Vamos lá, eu pessoalmente não me incomodava com o peso da direção, né? Mas o sistema antigo, que utilizava uma bomba elétrica, mas o sistema hidráulico, ele era um pouco mais pesado, com o veículo parado, né? Agora você tem, realmente, um peso, você consegue, literalmente, com um dedo, fazer uma manobra, né? Tem gente que considera isso um item de conforto importante, ter um volante tão macio, assim, tão mole. Pra mim não faz tanta diferença, mas vamos lá, né? E agora, quando a gente está falando de ganho de torque e tudo mais, aqui, cara, a gente tem uma coisa muito interessante. Vou dar um espacinho aqui mais pra frente, pra vocês entenderem do que a gente está falando. Olha só. Agora, você tem uma desenvoltura que, putz, nunca teve antes da história, o Captur, né? Então, agora você tem um carro que, realmente, ele deslancha. Então, numa situação de uma, mesmo uma ultrapassagem urbana, assim, você quer posicionar o seu carro, às vezes, você tem um carro que, agora, realmente, desenvolve, né? Antes, ele fazia mais barulho que andava, agora, realmente, ele está entregando esse desempenho, então, ele está respirando muito bem. E isso que a gente vai descobrir melhor, inclusive, em termos de retomada, agora, na rodovia. Acessando a rodovia. Bom, pessoal, vamos sair aqui da Cancela, aqui na Castelo Branco, e já experimentar a bela força de retomada do Captur. Então, o CVT se ajustou, né? Ele simula as trocas de marchas. Então, a gente tem oito marchas simuladas aqui, mas, na prática, ele vai deixar ali, sempre perto da rotação de potência máxima, né? Vai fazer uma redução de 500 RPM ou até menos. Vou fazer de novo aqui, para vocês acompanharem. Foca aqui no Contagio, para vocês verem que as trocas simuladas são realmente todas ali, uma em cima da outra ali, realmente, né? Então, só... Mas, para ter um conforto acústico, para não ficar travado numa rotação, ó. 5.500 para 5.000. Mais uma vez para 5.000. Então, é... uma troca ali bem... bem apertadinha, assim, só para realmente ter esse conforto e não ficar travado numa rotação só, que é o que incomoda muita gente com o CVT, né? Baixando de volta aqui para 100 km por hora, a gente está aqui a mais ou menos 2.000 rotações, porque a gente está numa subida. É importante lembrar que o CVT, ele ajusta as relações de transmissão, então não é uma relação fixa, né? Se você está numa situação mais plana, ou num declive, a 100 km por hora vai estar abaixo de 2.000 RPM, tá? E a 120, você vai estar aí também mais ou menos um pouquinho mais de 2.000 RPM, que agora a gente não vai conseguir mostrar, mas você também vai estar ali a 2.000, 2.000 e poucos RPM. Então, o carro, ele traz, ele ganha um conforto acústico bem grande na rodovia, né? Esse torque do motor permite que ele trabalhe sempre mais com a rotação mais baixa. E, lógico, você precisar de torque, agora você tem, então não precisa mais esgoelar tanto o motor para você fazer uma ultrapassagem, né? Então, você quer ganhar uma, você quer ganhar velocidade agora, o motor aspirado ele precisa ali passar dos 4.000, chegar perto de 5.000 RPM, aqui não, então não subidinha como essa aqui, pisa um pouquinho mais, chegou em 3.000 RPM, ali a velocidade crescendo, veja, veja. Então, aqui a gente já está aí perto de 120 km por hora, vou tirar o pé para aproximar demais o carro da frente, mas note que você consegue controlar a velocidade de fluxo agora com esse torque com conforto acústico muito maior, né? O contagiro está sempre trabalhando ali na porção inferior da escala e lógico que evidentemente que aí se você quiser performance, uma ultrapassagem, precisa de uma pista simples, né? Aí realmente vai puxar giro como eu estou fazendo agora, né? Mas de forma geral bem satisfatória. E o conforto acústico também em termos de ruído, de aerodinâmica, de reverberação, está bem adequado, diria-se, tá? Eu me sinto bem isolado, a Castelo, todo mundo sabe, tem uma textura de pavimento mais porosa, né? E mesmo assim a gente está com um conforto de rodagem bem legal aqui, então está condizente aí com a proposta. Agora, vou experimentar um pouquinho desse conjunto novo ali na Estrada dos Romeros. Estrada rural, sinuosa e asfaltada, de ensolarado. Bom, vamos ver então agora como é que é a tocada do Capture com esse novo motor aqui na Estrada dos Romeros. Desliguei o controle de tração aqui para conhecer o comportamento um pouquinho mais in natura. Vamos ver o 0 a 100 dele. Vocês sentiram aí a força, né? Bem interessante. 0 a 100 declarado em 9,2 segundos, mas dele aí com uma certa segurança o SUV compacto mais rápido em termos de aceleração ou muito próximo ali ao T-Cross. Em termos de desvoltura na rodovia a gente já tinha experimentado, então aqui realmente dá e sobra. não é dos SUVs e não que a gente também queira essa pretensão esportiva, mas os SUVs realmente não tem a dinâmica mais equilibrada e precisa, né? O T-Cross além de ser mais leve e tem uma plataforma mais moderna tem uma precisão de direção e comportamento de suspensão um pouco melhor e o Renegade apesar de ser mais pesado ele é mais plantado, né? Ele até tem bitolas maiores ele se comporta de forma mais mais redondinha nas curvas. mas aqui você tem uma dinâmica segura também, né? Não é que o carro também balança demais mas você sente aqui já que você está num projeto que já tem aí uma idade um pouquinho um pouquinho maior, né? Mas preservo de novo meus comentários sobre isolamento acústico o carro roda bem solto também isso é bem gostoso vou jogar até no modo manual aqui não tem aletas atrás do volante para trocas, né? Mas você faz aqui por meio da alavanca que ajuda inclusive em uma situação de descida como essa daqui para você fazer um efeito de freio motor, né? Então você consegue forçar um pouquinho no CVT achei isso bem positivo toma quase 5 mil RPM ele aceitou uma redução achei isso bem bem legal e inclusive seguro, né? Ajuda você a não superaquecer os freios e aí entra um detalhe que eu queria criticar aqui no Capture que é o seguinte tem um veículo de 170 cavalos uma potência dessa um torque grande parece que não é pequeno e aí a gente tem aqui preservado o sistema de tambor nos freios traseiros isso aí realmente é lamentável o Renault podia ter investido pelo menos no sistema de disco não em termos de performance de frenagem que vai ser meio parecido ali o sistema tambor na traseira e disco mas em termos de gestão de temperatura até em termos de recado que você passa em termos de cuidado com segurança veicular né? Então isso aí é um ponto de crítica vou jogar aqui de volta no drive e aí ele controla aí por conta a própria relação de transmissão mas de forma geral pessoal feitos esses comentários acho que assim essa era a cereja que faltava aí no bolo do Capture inclusive tinha de ter chego muito antes esse motor nesse veículo inclusive acho até que a atualização do Duster ter chegado primeiro ter chego primeiro em termos de estilo de acabamentos não de motor como vocês sabem achei um pouco esquisito teria feito mais sentido ter feito essa atualização primeiro no Capture e depois a do Duster mas aí é uma questão de uma decisão aí da Renault motor e detalhes do carro sem dúvida nenhuma um desempenho impressionante esse motor de 170 cavalos trouxe pro Capture e ajudou a separar ele do Duster de vez mas sem dúvida também ficam algumas perguntas no ar como por exemplo como vai ficar pro próprio Capture quando esse motor chegar no Duster e será que ele oferece o suficiente pra brigar com as versões topo de linha do T-Cross e do Tracker que são veículos bem mais recentes sem dúvida nenhuma design e desempenho são fortes diferenciais mas será que o desempenho em si segura como um grande diferencial e se for como vai ficar pro Renegade quando o Renegade chegar com o motor 1.3 turbo de 185 cavalos será que o Capture não vai ficar na sombra de vez sem dúvida nenhuma são dúvidas importantes mas o fato mas o fato é o seguinte com esse novo motor o Capture ganhou não só uma sobrevida mas realmente se tornou um produto bem mais interessante e nesse momento apresenta uma boa relação custo-benefício sem dúvidas escrito Felipe Kluke captação e edição câmera mostra detalhes externos do veículo parado do veículo parado Legenda Adriana Zanotto